Música Oi gente, hoje o Jornal Cruzeiro do Sul está aqui no Boteco do Ipanema Uma das grandes festas tradicionais da cidade, o Ipanema Club que sempre traz novidades e festas E assim, apesar das festas serem tradicionais, sempre tem uma atração diferente, né? Esse ano vem o Boteco do Ipanema Club, que é um sucesso, principalmente do público, de uma faixa etária, dos anos 40, 50 anos Os jovens também, ouvindo as músicas eles vão entender, vão relembrar o Boteco E essa é a oitava edição do Boteco? A oitava edição, pois todos eles são sucessos E esse ano a gente está com uma novidade, né? Não, duas novidades, mais de uma novidade Primeiro nós vamos fazer, em vez do sábado, do carnaval, nós vamos fazer a sexta-feira, que vai ter o sambão Certo Então vai ser o esquenta do carnaval Para 2018 Para 2018 E o carnaval 2018 É, na sexta-feira do carnaval, então vai ter o sambão aqui no clube, vai pegar fogo E no carnaval mesmo, que é uma semana 37, nós vamos fazer o pré-carnaval, que vai ser agora, dia 16 de setembro Quero ver vocês agora Que aí? Agora quem está aqui do meu lado é o Carlos Farrap E ele estava me contando que o clube está precisando para uma roupagem diferente E isso está sempre cheio de novidade, né? Isso, isso O objetivo do nosso presidente, o Paulo Sérgio É o Paulo Sérgio É para fazer do Ipanema Club O clube todo voltado para o sócio Com locais, antigamente tinha locais que não tinha muito uso E nós estamos fazendo uso desses locais que antigamente eram meio obsoletos A exemplo disso é a nossa varanda do Ipanema A varanda está bombando Está tendo cada evento tão gostoso na varanda Exatamente Está tendo com samba, né? Isso, e nós estamos diversificando, exatamente, nós estamos diversificando o som, o tipo de som Nós já fizemos chorinho, vem aí um sertanejo legal, né? E brevemente vai vir também um rock bem internacional, um rock nacional bem legal mesmo, tipo rock dance E assim, não precisa ser só sócio, convidados também podem vir, né? Isso, é O nosso objetivo é voltado estritamente aos nossos associados Mas todas as visitas, todas as pessoas que não só serão bem-vindas também ao Ipanema Club Com certeza, é o nosso objetivo É isso aí, muito obrigada, eu sempre vou receber a gente, muito bem E eu que agradeço Minha gente, muito boa noite Muito obrigado a todos vocês Que vieram prestigiar essa dupla Que está fazendo 50 anos de carreira Muito obrigado Mudei de ideia Corre e falo meu violão Mudei de ideia Mani as minhas do coração Mudei de ideia Cansei de você nem morrer de sol Mudei de ideia Polício Filha de zain Mudei de ideia Palavra é uma volta Mani as minhas do coração Mudei de ideia Tchau